Olá meninas, estou de volta e no vídeo de hoje, com o cabelo mais comprido, eu pus extensões e eu gosto muito do cabelo assim. Mas o vídeo não é sobre o meu cabelo, é sobre o primeiro favoritos do canal. Eu não sei se eu vou conseguir ficar a fazer sempre vídeos favoritos, este para já é o primeiro. Primeiro, eu vou tentar todos os meses fazer um vídeo de favoritos, é porque não é sempre que eu uso maquilhagem, eu uso, sinceramente, eu uso maquilhagem mais no inverno, não tanto no verão, por causa do calor, mas achei por bem trazer. Este favoritos era para ter saído no dia 31 de julho, ou no dia 1, mais tardar dia 2, só que eu tive um casamento em Lisboa, ou então atrasa tudo, mas o que importa é que está aqui o primeiro vídeo de favoritos e eu espero, sinceramente, que vocês gostem. Eu vou começar por pele e depois aleatórios. Eu espero que vocês gostem e vamos começar agora por pele. Por pele, eu queria vos mostrar, vou começar por mostrar, esta água micelar da Garnier, que é para peles mistas e oleosas sensíveis. Eu gosto muito, muito, muito desta água micelar. Ela desmaquilha, limpa e matifica. Existe este aqui na versão com a tampinha rosa, só que eu acho que este é para peles normais das secas, acho eu. Enfim, eu já experimentei este e não gostei. Este tem sido o meu favorito. Antes eu usava muito o da Bioderma, que traz 400, 500 mililitros, este traz 400, só que o da Bioderma é quase, praticamente, 20 euros. É muito mais caro. Este aqui, o preço regular é 7 euros e quando está em 7, 8 euros por aí e quando está em promoção é 5, 5 euros e 14, toda a coisa. Quanto está em promoção, aproveito logo para comprar 2. Gosto muito, aconselho, ele tira muito bem a maquilhagem, não tira tão bem a maquilhagem à prova da água, mas eu também, praticamente, não uso maquilhagem à prova da água, portanto, isso não é um problema. Gosto muito, vale muito, muito a pena. É excelente. Depois, para tónico, eu costumo usar, este eu não uso tanto, eu gosto mais de usar o tónico de Body Shop, que é de algas, só que ele acabou e como eu não tenho Body Shop perto, é em faro e não me aprecia espancar em faro para comprar, comprei este de Adamine, é para todos os tipos de pele, é um tónico normal, eu não acho, sinceramente, não acho que seja nada de especial. Eu, pelo menos, eu só não gosto dele a 100% porque ele, ao contrário daquele de algas, de Body Shop, esse de algas fazia a minha pele, eu citei a minha pele fresca, limpei este, sei lá, não dá-me desta sensação, enfim. Mas pronto, é o que eu estou a usar, foi o que eu usei, mais usei este mês que passou, tanto que está até aqui. Isso, foi o favorito mais usado deste mês. Depois, para a rotina de pele, eu gosto muito de usar este combo aqui, que é este aqui, este leite de limpeza, 3 em 1, da Mary Kay, ele é tipo, ele é assim, tipo, ele é transparente assim, com umas bolinhas, eu uso este, este que tem a faixinha roxinha, porque é para peles mistas oleosas, que é o meu caso, ele vem bastante, vocês só usam um bocadinho e lava bastante o rosto, adoro, principalmente esta escova aqui, da Mary Kay também, ela é excelente para tirar a maquilhagem, a base, limpar, fazer uma limpeza mais profunda, e eu digo sinceramente, eu normalmente desconfio destas coisas assim, comprei, não estava com grandes expectativas, e um dia fiz a experiência, de um dia tirei a maquilhagem com o algodão, normal, como eu tiro, só com o leite de limpeza, aliás, e depois fui limpar com, para ver se ainda havia resquícios e tinha bastante, e um dia eu usei este com este, e depois fui limpar para ver se tinha resquícios e não tinha nada, isto realmente limpa profundamente, profundamente a pele, ele tem duas velocidades, o mais fraquinho, o mais, o mais forte, vale muito a pena, adoro, adoro os dois, principalmente, eu não uso todos os dias, porque sinceramente dá-me preguiça, eu uso mais quando eu tenho base, quando eu quero que a pele fico, mesmo profundamente limpa, por causa de usar base, mas fantástico, este eu uso todos os dias, de manhã, quando acordo, e à noite, antes vou dormir para limpar, antes de dormir para limpar a pele. Depois, os conjuntos que eu uso para pele, são estes também, da Mary Kay, como vocês podem ver, eu gosto muito dos produtos da Mary Kay, realmente eles funcionam para mim, tem este aqui, que é o anti-aging, e depois tem a solução de dia, que tem SPF 30, que além de ser creme é protetor, acho fantástico, e depois tem este, que já está praticamente no fim, mas eu já tenho outro ali para usar, que é o fator, a solução noite, adoro, estes são as minhas rotinas, com o outro, com o gelinho, são as rotinas que eu uso, e gosto muito, e aconselho. Depois, para esta altura de calor, o desodorizante que eu mais tenho usado, eu só uso ele no verão, é este aqui, da Vichy, que é tratamento intensivo, antitranspirante, 74 horas, vocês podem comprar em qualquer farmácia, ele é fantástico, só acho que ele tem um cheiro um bocado forte, isto parece que tem cheiro de desodorizante de homem, mas realmente é muito bom, isto segura muito o suor, eu posso estar descansada com ele, que eu não sou o dia todo, por ele ser muito, muito forte, é por isso que eu só uso no verão, no inverno não vejo necessidades, é porque não sou, quase que não sou, mas é fantástico, é um favorito mesmo. Para os dias de sol, estes já são aleatórios, para os dias de sol, gosto muito deste protetor solar 50+, da Nivea, eu podia usar o 20 facilmente, ou o 30, uma vez que sou negra, mas eu não me interessa se a pele de escura requer um bocadinho menos de proteção, como dizem, mas eu prefiro jogar pelo seguro, e uso este 50+, e resulta muito bem para mim. Depois da praia, eu gosto de usar este também, After Sun da Mary Cake, isto é tipo um gelinho, e deixa a pele muito fresquinha, deixa a pele muito fresquinha para depois do sol. Depois agora vamos para a maquilhagem, depois vamos para outros aleatórios que estão para aqui. Enfim, a base, a base que eu mais usei este mês, aliás tenho duas bases, para sair era esta aqui da Smashbox, que não tenho muita pena, que ela já está a acabar, ela está por aqui, adoro esta base, quando acabar não sei, mas ela é fantástica, fantástica, inclusive foi esta base que eu usei no casamento que fui, em Lisboa, e ela é fantástica. Fantástica, isto eu já não tinha dúvidas que ela era fantástica, depois de ter usado ela no casamento, agora eu fiquei fantástica, fantástica, adoro, adoro. E a minha cor é 3.4. Outra base que eu usei também, mas esta foi mais para vídeos, foi esta aqui, da Revlon, que é a Photo Ready, 010 Caramel, que é a minha cor. Esta base também usei mais para vídeos, porque para usar durante o dia, ela não aguenta o calor, escove logo, então, só usava mais para vídeos, ou então, às vezes, para sair à noite, mas, estas duas bases foram as mais usadas do mês. Com o primer, o meu querido, da Borefessional, isto já está quase no fim, adoro, adoro, adoro este primer, é fantástico, aguenta, além de aguentar a luzidade, o que eu mais gosto nele, é o facto de ele tapar os poros que eu tenho aqui, abertos nesta zona aqui do nariz, e aqui no início das bochechas, gosto muito, e eu já tenho outro ali, que vem no lequido, para lá de oferta, gosto muito deste tato, vale muito a pena, foi o mais usado. Depois, pó. O pó foi este aqui, por nesta altura de calor, eu prefiro usar o blot, que é para sugar a luzidade, do que usar o pó, para acrescentar mais produto ainda no meu rosto, eu prefiro usar o pó, e foi este aqui, que é o blot, que ele caiu ao chão no dia do casamento, e esforulou todo, tenho que compactar outra vez. Eu não sei este pó, já foi tanta, tanta vez ao chão, não sei, mas eu adoro. Para aplicar a minha base, eu usei muito esta esponja da Vial Techniques, que ela, coitada, já está aqui toda destruída, e sinceramente dá-me pena de jogá-la fora, só que ela já está toda furada, toda rachada, e eu gosto muito dela, mas eu acho que vou ter que jogá-la fora. Depois, de blush, os três, que eu usei mais este mês, o que eu tenho para vos mostrar, é este aqui que eu gosto muito, que este é um dos blushes mais velhos que eu tenho, que é este aqui da Kiko, na cor 107, esta cor aqui, as letras quase já nem aparecem, eu no outro dia estive na Kiko, porque eles já não vendem esta linha, agora eles me daram para uma linha diferente, mas tem lá blushes muito bonitos, foi um dos que eu usei mais, outro que eu usei mais, foi este que eu comprei, que eu até mostrei no vídeo de compras, que ele tem um cheiro fantástico, isto tem um cheiro tão, tão bom, cheira mesmo bem, que é este aqui, que é o California, foi o blush, o outro blush que eu usei mais, outro também que eu usei muito, este aqui foi uma descoberta, uma redescoberta, porque eu já o tinha, só que eu um dia resolvi usar, e tenho gostado bastante de usar, que é este Cinnamon, da NYX, no último vídeo de maquilhagem que eu fiz, eu disse que era da Makeup Revolution, mas foi um engano, é da NYX, fantástico, isto fica lindo, lindo, para o nosso tom de pele, depois, como bronzer, eu usei este aqui, da The Body Shop, que é o Brush On Bronze, que é esta cor aqui, linda, estas pedrinhas, isto aqui dá um efeito bronzeado, tão, tão bonito na pele, adoro, 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 gosto muito, como, iluminador, eu usei muito dois, usei muito este aqui, da Too Face It, que é o, You Like My Life, que eu também usei este, iluminador no casamento, é lindo, 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 outro também, que eu usei muito este mês, foi quando eu não queria usar o outro, é porque temos, eu faço, eu tento dar um rodízio nos meus iluminadores, nunca mais, nunca mais, uso nenhum, usei este aqui, da The Balm, que é o Medi-Luminize, depois, de, e-mail, usei este, ou máscara de pestanas, usei muito este, da Mary Kay, que este serve mais para alongar, o aplicador é assim, deixa eu pegar, hoje eu sou os que eu gosto mais, usei muito, este aqui, da Lumbag Dream, normalmente eu usava os três em conjunto, porque eu acho que é o que dá um efeito melhor, nas minhas pestanas, porque elas estão muito curtas, hoje eu estou com pestanas vestiças, não sei a Néa, até se elas estão assim, muito bem coladas, e usei este aqui, da Roller Lash, que ele também está, quase, 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 quase no fim, fantástico, adoro, ele é caro sim, mas é muito bom, isto é uma amostra, para a emissão de sombras, o mesmo de sempre, que vocês já me viram usar, em alguns vídeos de maquilhagem, tutorial, este aqui da Mary Kay, adoro, isto é, eu acho que é um muito bom investimento, porque, a embalagem pode parecer pequena, mas, até isto acabar, eu já tenho isto há bastante tempo, e parece que ele está sempre cheio, fantástico, adoro, gosto muito. As únicas, este mesmo, os únicos, vá, paletas, sombras, que eu usei, foi este aqui, quarteto, aqui da, da Avon, que é este aqui, True Color, Mocha Latte, que é o nome, e, esta paleta, que eu montei, com cores que eu montei, da Makeup Obsession, que foi, ai, que foram estas, ai, mal é que isto ganha rápido, que, no caso, foram as cores que eu mais usei, foi este, e este, e este aqui, aqui o Gold, eu usei mais para o iluminador, também, às vezes. Estas foram, as cores que eu mais usei, este mês. Depois, de batons, tenho aqui, só dois, para vos mostrar, porque foi realmente, três, aliás, porque foi realmente, que eu usei mais, e no caso, são todos da MAC, dois, são ali a rolar, um foi o Whirl, que eu já vos falei, desta cor, eu gosto imenso, imenso, desta cor, para mim, é o meu nudo perfeito, que é o Whirl, depois, outro, que eu usei bastante, este era mais, quando eu não queria sair, à boa, sem nada na boca, só queria pôr uma coisinha, um rímel, foi este aqui, o Hug Me, que ele está assim, realmente, podem ver, que eu usei bastante, este aqui é um ludo, assim, este aqui, quase não aparece, e depois, outros, que eu usei também, quando eu queria, para aparecer-se um bocadinho, mais puro, é este aqui, o So Me, que realmente, vocês não conseguem ver, o So Me, da, também da MAC, que é, Retromat, lindo mesmo, depois, corretores, os únicos corretores, que eu usei, este mês, foi, este aqui, do, Anti-Age, da, da, Bambeline, vou botar, um outro, aqui, para vocês podem ver, e este aqui, quando eu queria, uma cobertura, assim, mais, melhorzinha, usei este aqui, da, Ultra HD, da Make Up For Ever, também, este aqui, este, isto que é um blush, mas que eu não uso como blush, é este aqui, da, quem disse, Maranice, Mahoney, que, ou eu usava, para contorno, ou então, para recorrer, aqui, quando eu queria, uma cor mais escura, delineador, o mesmo de sempre, este aqui, da Boticário, este aqui, da Boticário, gosto muito dele, é muito firme, aguenta bastante, foi, o escolhido, o favorito do mês, depois, este aqui, era para ter aparecido, na pele, mas, estava aqui no fundo, esqueci-me, não vi, o creme, que eu usei, na área dos olhos, foi este aqui, da, quem disse, Bernice, para dar tchau, para as olheiras, uso de dia, de manhã, e à noite, antes de dormir, gosto muito, gosto dele, deixar a minha zona, aqui, abaixo dos olhos, nas olheiras, hidratada, e, por isso, gostei, tenho usado muito, pincel, um pincel, que tem sido, muito favorito, desde o dia, que eu o comprei, e que usei, desde o dia, que usei, que ele chegou, nas minhas mãos, a este aqui, da, pincel esfumador, da Candice Bernice, eu ainda, continuo a gostar, do meu, 227, acho eu, da Zoiva, acho que é 227, mas este aqui, eu, por acaso, eu digo, sinceramente, quando eu vi este pincel, comprei, pensei que isto fosse, duro, que talvez não fosse gostar tanto, fosse, é, só para desarrascar, mas ele tem sido, muito, muito, muito favorito, eu acho que, eu gosto, eu gosto tanto dele, como aquele de esfumar, da Zoiva, adoro, muito, muito favorito, eu não sei, não, se não, se não irei comprar outro, porque isto é fantástico, este pincel, depois, unhas, isto, no caso, estas cores, que eu estou, que eu vos vou mostrar, não é, não quer dizer, que se foram as cores, que eu usei mais, quer dizer, que foi a marca, que eu usei mais, e no caso, a marca que eu usei, para pintar mais as unhas, foi a da, a marca Essie, que estes, 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 vernizes são fantásticos, duram muito nas unhas, fica quase uma semana sem, uma semana mesmo, sem as unhas lascarem, e eu acho que eles são fantásticos, no caso, este, esta cor é a que eu estou a usar, mas eu, só trouxe a cor para, para ilustrar, o que interessa, é para vos mostrar, a marca do verniz, e a outra marca, do verniz, que eu gostei muito, e que me surpreendeu bastante, e usei bastante, este mês, foi estes, vernizes, gel finish, de Avon, não sei se vocês conseguem ver, que isto dá um efeito gel, vocês não precisam, pôr top code, nem base, nem, nem nada por baixo, se quiserem pôr, não tem problema, gostei bastante, recomendo muito, os vernizes desta linha, da outra linha normal, eu sinceramente, não gosto, pelo menos, nas minhas unhas, não aguenta nada, e, outra coisa, que eu usava, que eu recomendo, também, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, que eu não tenho paciência, para deixar as unhas, checarem, eu não consigo, ficar ali, há um ano, ali, à espera, que as unhas chequem, e, depois, o problema, que não me fazia, pintar as unhas, muito tempo, além de não ter, assim, muito jeito, é que, passado um tempo, eu não tinha paciência, e, ia mexendo as coisas, ficava tudo desgraçado, e, então, eu descobri, este, Express Dry Drop, da Essence, em que, vocês vão lá, pintam a unha, pingam uma ou duas gotinhas, e as unhas checam, e menos nada, e, isto tem sido o meu preferido, já é o meu segundo, gosto muito, e recomendo, depois, tenho aqui, três, três, dois aleatórios, para vos mostrar, que, é o que eu tenho usado, mais este verão, que são estes óculos aqui, que eu comprei, na Primark, eles foram, muito, muito, muito baratos, gosto muito deles, eu sei, que os óculos da Primark, não tem proteção nenhuma, mas, é só por usar, às vezes, eu não passo, horas e horas, com os olhos, até porque, eu não consigo, seis óculos, que não sejam de marca, seis óculos de marca, eu tenho óculos de Ray-Ban, mas, mesmo assim, eu não consigo, passar muito tempo, com os óculos, nos meus olhos, porque, seja de marca, ou não, passar muito tempo, fica uma doer à vista, por isso, como eu não uso muito, acho que não tenho problema, em não encontrar óculos destes, depois, outro favorito, último favorito, é este, perfume, da Dolce & Gabbana, que é o Blue Light, eu gosto, muito, 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 deste perfume, adoro, este perfume parece que tem um toque de limão, ele é completamente cítrico, adoro, 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 e para vocês verem, este já é o meu segundo frasco, e para vocês verem, eu gosto tanto, tanto deste perfume, eu tenho aqui uma versão, para, para pôr na mala, eu tenho esta versão, eu tenho na mala, para os dias que eu me esqueço de, de usar perfume, eu ponho, ele está, está ali numa bolsinha, que eu tenho, tipo, nessa série, quando eu esqueço de usar, eu passo ele, ou então, se eu tiver passado, e ele quiser, reforçar o cheiro, eu tenho ali, adoro, 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 e este é um perfume, com certeza, de todos os que eu tenho aqui, e eu gosto de todos, há uns que, não são assim, tão favoritos, mas este é o meu preferido, que enquanto eu tiver dinheiro para isso, quando acabar, eu compro, este perfume, é fantástico, eu acho que este perfume, é mesmo verão, 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 mesmo para o inverno, dá, mas, ele é fantástico, e pronto, acho que isto foram todos os meus favoritos, acho que não tenho mais nada para gostar, posso ter esquecido, uma coisa ou outra, mas, para já é tudo, eu espero que vocês tenham gostado, dos meus favoritos, qualquer pergunta que tiverem, não hesitem a perguntar, e pronto, espero que tenham gostado, tiverem dúvidas, já sabem, tchau, até o próximo vídeo, tchau.